Salve, salve, manos Tô aqui de volta Pra fazer o conteúdo desse Pet Beta do Elton, né Vou mostrar aqui pra vocês Galera, ele não mexeu nas transferências Porque ele falou pra esperar sair a atualização da Konami Pra fazer isso Beleza Premier League Deixa eu dar um focado aqui Premier League Todos os emblemas Corretos Uniformes Skybet Segunda divisão, né Da Inglaterra França, né Já tava Certo A Juventus também Correta Tudo certinho Série B da Itália Inglaterra, não, Holanda Espanha, né Real Madrid Tudo certinho Portugal Bunda Ziga Que nem eu falei pra vocês Não tá certo ainda, tá Pode ver o bairro, ó Não tá certo ainda Mas pode ter certeza que isso vai ser arrumado, né Galera Mas já tá aqui a bundezida Outros da Europa também Tudo certinho aqui Campeonato Brasileiro Liga colombiana Liga colombiana Também arrumou aqui certinho Outros times, né Da América E China E China A Liga Chinesa Que muita gente gosta Também deixou aqui no jeito Esses aqui são os emblemas Corretos Vou mostrar Alguns uniformes aí pra vocês Vamos aqui na Estudos Real Madrid Chelsea Deixa eu dar uma focada aqui no Real Vamos ver aqui no Real Informe certinho Já, ó Coloca aí o Chelsea Tá vendo? Beleza Vamos ver aqui do Quem que a gente pode ver aqui Da Juventus Juventus e Lesser mesmo Até pra vocês verem Ele tá com os times Menores também Já tá Tudo certinho Só desculpa aí Pela imagem, mano Mas O que eu quero que vocês Vejam Dá pra Dá pra ver De boa Tudo certinho, galera Bonitinho Quanto o tempo mais passar Cara, mais vai ter atualização Não, mano Vamos ver aqui do Hum Manchester City United Top Esse uniforme do Manchester United é top Vamos ver aqui do Tottenham E do Walford Top demais, galera Já dá pra ir começando a Master League Já, né Depois que arrumar a bunda Ziga Aí acabou, pai Só sucesso O que mais que eu mostro aqui Vamos ver Portugal, né Opa Esse aqui não deve ter uniforme, não Certeza que não tinha Não sei se Vamos ver o do Porto Se tá Não sei se tá Tá O do Porto tá certo Top também Dos emblemas Ficou tudo Top demais, mano A segunda Divisão da Inglaterra Também tá Certo Bem da hora, mano Os uniformes Tudo Top demais, mano Aqui é qualidade, hein Vamos ver aqui do Ruxit Se tem Se não tem Vai ter Aí, ó Top também, né Mano Galera, é muito uniforme Compensa aí Vocês que estão instalando aí Conferindo vocês mesmo Que tá Sensacional, mano Vamos pegar aqui Do Nem sei o nome desse time Aí Uniforme top, mano Esse laranja Top, hein Top, hein Galera Top demais, mano Top demais Aí Referente aos estádios É Não foi adicionado Estádios Mas tem certeza Que o Elton Vai apanhar Estádios Nos patch E Só no resto Esperando, mano Tem aqueles mesmos 17, né Que vem E é isso, mano Galera Essa é a O pet beta BR-off, né Que tá da hora Pra caramba Arrumou bastante Coisa, mano Bastante cagada Da Konami Uniformes Muito uniforme Cara E vai vir muito mais Galera No mais era isso Abraço É nóis Vou deixar o link Do grupo do WhatsApp Aí, mano Se você tiver qualquer dúvida Entra lá, mano Pode ter certeza Que você vai tirar sua dúvida Beleza É nóis Falou Abraço Fui